Boa tarde pessoal, olha só, hoje eu vim aqui fazer uns docinhos para o aniversário aí eu vou estar usando aqui o leite condensado, o creme de leite, gelatina aqui de 4 sabores aí aqui olha, água quente e água gelada, aqui vou estar usando esses copos aí vou estar usando aqui suco de 3 limãos e o caramelo aí eu vou começar aqui, vou começar cortando aqui, vou mostrar passo a passo como é que eu faço olha aqui pessoal, para essa primeira receitinha aqui eu vou estar usando um leite condensado, um creme de leite esse copo d'água aqui, olha, quente, 2 gelatina e um suco de 3 limãos aí aqui, já está botando nessa primeira receitinha aqui, olha, eu estou usando aqui o caramelo aí eu vou bater aqui todos os ingredientes e volto aqui para mostrar eu vou estar desmanchando aqui a gelatina, olha, essa água aqui já está quente vou estar desmanchando essa gelatina essa água está fevida, tirei agora do fogo agora eu vou desmanchar aqui a gelatina pronto pessoal, a gelatina já está pronta aqui, vou reservar ela aqui e vou colocar aqui, olha, com leite condensado aqui dentro o creme de leite o suco do estrelinho, a vania se daqui e aqui um copo dessa gelatina aqui, olha, com água quente, mas agora eu vou estar colocando aqui a mesma medida de água gelada vou estar colocando nos copos eu já, eu já bati aqui, olha, já está no liquidificador e agora eu vou estar colocando aqui dentro quando no final eu vou contar para ver quantos copos dá olha, esse aqui é um docinho aqui para a festa de aniversário eu vou colocar tudo em um copo, nos copos quando for, quando eu terminar aqui eu volto para mostrar quantos deu, é só esse aqui de limão olha aqui gente, olha, eu estou fazendo morango agora aí eu já fiz aqui, olha, de abacaxi e limão, olha, de abacaxi aí eu vou fazer esse aqui de, vou terminar de bater esse aqui de morango falta o de uva, depois eu volto para dizer quantos copinhos deu de cada um olha só pessoal, olha para cada sabor de uva aqui, olha deu 30 copinhos, olha aqui tem uns de abacaxi também, aqui olha, aqui é de limão e abacaxi, olha aqui é de abacaxi, aqui é de morango e de uva aí o resto aqui, a menina foi pegar mais copos para colocar, dá 30 de cada um cada leite condensado e creme de leite dá 30 de cada um porque eu uso um copo de água gelada e um copo de água quente para fazer as duas gelatinas aí, pronto pessoal, olha só, aqui deu 30 de cada sabor olha, 30 de limão e 30 de uva espero que gostem e até o próximo, se Deus quiser e aí e aí